E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais um local abandonado com mais uma história que o povo conta pessoal para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony estamos no ano de 2024 ó olha só o tamanho dessa construção ali na frente ó aqui tem outra aqui embaixo a gente já vê que começa a aparecer várias construções aqui enfiada dentro do mato é hoje eu estou com o nosso amigo aqui que está me acompanhando é Antônio Marcos né Antônio Marcos está me acompanhando aqui depois ele vai falar um pouquinho aqui do local contar um pouquinho ele que viveu aqui há muito tempo né Antônio e trabalhou por aqui também né foi criado aqui né então tá o Antônio eu vou mostrar essa parte de baixo e aí você já me acompanha aqui na parte de cima para gente tá chegando ali deixa eu só mostrar para o pessoal aqui essa parte tá pessoal olha só o tamanho dessa estrutura e realmente é muito grande e deixa eu ver se dá para mostrar aqui por cima e seria mais fácil né a gente mostrar pessoal local aqui que tá coberto hoje no mato e olha só esses paredões pessoal e veja bem eu vou chegar aqui e olha só aqui é os banheiros pessoal ó e aí Ô Antônio, dá pra chegar por aqui, será? Pra nós entrar lá por trás? Ali é melhor, né? Pessoal, esse local aqui, há muito tempo atrás, funcionou aqui nesse local. É um frigorífico, viu? Vocês vão ver a estrutura desse local, que hoje está enfiada dentro do mato. Aqui era onde os bois passavam. Olha só, está praticamente no meio da floresta mesmo, pessoal. A gente tem que quebrar o mato pra poder chegar. Uma estrutura muito grande. Olha só. Olha a altura, pessoal. E aqui, vamos chegar aqui. Aí eu... Vou conversar um pouquinho aqui com o Antônio. Com o Antônio Marcos. Olha só essa estrutura. Aqui, pessoal, a parte que chegava os bois, né? Os bois entravam por esse corredor, que eram abatidos aqui. Aqui a gente vê um peso. Isso aqui é de concreto puro, né? É. Ferro por dentro é concreto. E aqui eu vou mostrar o Antônio aqui pra vocês. Aqui é o Antônio. Boa tarde, pessoal. Isso aí. O Antônio que me trouxe aqui hoje. Eu vim aqui trazer o Marconi aqui no frigorífico. Pra mostrar a estrutura aqui. Aqui gerou muito emprego, sabe? Gerou muito emprego. E nesse local aqui, ó. Tivemos uma perda fatal. Um irmão do cunhado meu faleceu nesse local aqui. E aqui gerou muito emprego. Muito trabalho. E hoje, ver como é que ficou aí, ó. Tudo abandonado, acabado. Só ficou saudade. E eu trouxe ele aqui. Só as lembranças. Pra passar pra vocês, pra mostrar, né? Aí agora é com você, Marcos. Beleza, então. Então, nesse local aqui, né? Você falou que se acidentou um... É um irmão de um cunhado seu, né? É. É. É na hora do abate do bolho. E aí ele acabou caindo um peso na cabeça dele, né? E ele acabou falecendo, né? Uma triste história que aconteceu aí. Isso foi na década de 90, mais ou menos, né? É por aí. É isso aí. Então, pessoal. Nesse local, infelizmente, né? Aconteceu aí um acidente de trabalho. E geralmente esses locais grandes, que trabalham muita gente, muitas pessoas, geralmente acontecem, né? Acidentes, né? E aí, infelizmente, acidente não marca nem hora e nem dia, né? Pra acontecer. E hoje eu estou aqui mostrando pra vocês esse local. Um local muito grande, né? Que está... Hoje... Encontra-se aí as ruínas do local. A gente vê que é um local... Um edifício aí muito bem feito, né? Uma estrutura muito bem feita. Aí é onde eu lavava o boi? É, aqui é onde eu lavava o boi. Ó, pessoal. Aqui é onde eu lavava o boi, ó. Deixa eu virar aqui pra gente... Aqui, ó. Uma carte desse boi aqui. Aham. Aí daqui já começava o processamento, né? Aham. Beleza. Aqui era tudo cheio de maquinária. Tudo cheio de maquinária. Olha só, pessoal. O tamanho que é essa estrutura. Mas acabou com tudo. É. É isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês, então, pessoal. Mais a parte aqui da frente, né? Pessoal que não conhece aí frigorífico, né? É... Como é um frigorífico. Deixa eu entrar aqui, ó. Ele tá mostrando... Esse lado aqui pra vocês. E depois ali o outro lado. O local parece um labirinto, viu? Ó. O local parece um labirinto, ó. A gente vê tudo na cerâmica, né? No azulejo. Porque... Pra mexer aí com alimentos, né? Tem que... Tem que ser desse jeito. Ó. Aqui ficava a casa de máquinas, ó. A gente vê que ainda tem... É... Uma estrutura. A gente vê alguns relógios aqui, ó. Olha só esses relógios, ó. Relógios marcando aí pressão, temperatura. Vou mostrar aqui pro outro lado agora. O lado de cima, pessoal. Tem... O local onde ficava aí as câmaras frias. Deixa eu entrar aqui de novo. Pra poder mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Ó. Esses isopores... Era todas as... É tudo proteção aí, né? Da câmara fria, pessoal. Ali nasceu uma árvore dentro, ó. Vamos ver pra cá. Olha só. Tamanho dessa estrutura, pessoal. Aí, era a câmara fria. Câmara fria, né? É. É. Realmente é grande, hein? Um local aí muito grande. E hoje... É. Um local que gerou muitos empregos. E hoje... Né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, né? Tudo na vida tem... Começo, meio e fim, né? Tanto pra gente, quanto pra construções. É. Tudo que existe nesse mundo. Um dia vai se acabar, né? Então... Teve os seus momentos de glória. E agora... Está... Aqui... Enfiado dentro do mato. Aqui na frente. Vamos chegar ali pra gente dar mais uma olhada. Olha o tamanho dessa sala, pessoal, ó. Aqui, esse local aqui, ó. Hã? Aqui ainda que o caminhão... Encostava pra fazer o... Ah, os carregamentos. É. O caminhão encostava pra fazer o carregamento. Daqui fazer o... Aham. Legal. Um local aí gigante, né? É... Antônio, quero agradecer você... Obrigado. Por você ter me trazido aqui nesse local. Fico muito feliz, viu? Tá? Por ter me mostrado esse local. Quero te agradecer, meu. Muito obrigado. Fico muito feliz. Tá? E eu posso postar o vídeo e mostrar a sua imagem? Pode sim. Então tá bom. Então você autoriza eu mostrar a sua imagem no vídeo, né? Não, tranquilo. Então tá bom. Beleza, Antônio. Eu que agradeço você. Aham. E... E... Aos nossos amigos... Que me acompanham aqui. O meu muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um de vocês. E vou finalizar o vídeo. Deixa eu só mostrar aqui atrás. Ver se ficou alguma coisa aqui. Né? É... O local aqui... Estamos aí na área rural de Londrina, aí no Paraná. Próxima Londrina, tá? E é isso aí. Aqui é o que eu sentava com o almoço pra descansar o almoço. Ah, pra descansar o almoço. É. Aqui é o tchiribanko. Ah, legal, hein? O tchiribanko. Ali era uma caixa d'água. Aham. Caixa d'água. E hoje... Tá aqui, ó. Nem tá ventando. Olha, parece que o tempo... Ó o silêncio, Antônio. Aí. Você vê? Olha só, pessoal. Nem as folhas se mexem num local desses, ó. É. Né? É realmente... Um local fantástico. Mas é isso aí. Um abraço aí a cada um. Um agradecimento ao Antônio. Muito obrigado. Obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. 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 O que é isso?